Uma ambulância do SAMU e um carro bateram no sábado à noite no centro de Ribeirão. Segundo testemunhas, a ambulância descia a Duque de Caxias no cruzamento com a José Bonifácio para atender uma agressão entre usuários de drogas na rodoviária. O motorista do carro não teria percebido a sirene e o giroflex ligados. Ninguém se feriu.